Atenção proprietários de veículos, o prazo para pagamento do licenciamento ou apenas do IPVA antecipado foi prorrogado. Quem fizer essa opção tem direito a desconto. Antônio veio pagar o licenciamento 2020 e aproveita o desconto de 10% sobre o imposto de propriedade de veículo IPVA. 10% foi bom demais. Faz diferença? Faz, faz diferença sim. 37 reais é bom. O presidente do DETRAN, Abner Melo, conta que o prazo com desconto foi prorrogado até o dia 13 de março. Quem não quiser aguardar a chegada do boleto em casa tem a opção de imprimir nos tótens do DETRAN, no Banese, ou solicitar o documento único de arrecadação pelo site do DETRAN, o www.detran.se.gov.br. E a prorrogação do prazo para pagamento do IPVA com desconto deve-se às discussões que estavam ocorrendo em âmbito federal sobre alterações na lei que trata o seguro DPVAT. O pagamento será feito até o dia 13 de março com desconto de 10% em cima do valor do IPVA. E essa alteração se deu por conta dos reajustes feitos pelo governo federal no final do ano passado referente ao seguro obrigatório, o DPVAT. Com base nisso, o DETRAN e a própria Secretaria da Fazenda achou por melhor prorrogar um pouco mais o pagamento desse IPVA com desconto de 10%, já avisando realmente as pessoas poderem receber em suas residências esses boletos e efetuarem os pagamentos. O assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda, Elber Andrade, explica que o documento único de arrecadação facilita o recolhimento dos valores para os cofres públicos. O documento único de arrecadação é composto por três itens, a taxa de licenciamento, o seguro DPVAT e também o IPVA, a cobrança do IPVA anual. Então, esse conjunto de três itens é que compõe o licenciamento anual de cada veículo. Então, até o dia 13 de março, os proprietários de veículos que quiserem antecipar o licenciamento do veículo ou até mesmo pagar antecipadamente, exclusivamente o IPVA, eles podem fazê-lo através do site da Secretaria da Fazenda e também através do site do DETRAN com desconto de 10%. Então, é um benefício para quem antecipar esse licenciamento anual. Obrigado.